Você já comprou o presente de Natal dos amigos e familiares? Ainda não? Então eu tenho uma opção bastante procurada este ano, que são os objetos regionais, isso mesmo. E por quê? Eles são duradouros, têm um preço bem interessante e únicos. A Lalesca Setúbal foi ao mercado central e dá dicas de presentes regionais diferenciados, que vai fazer toda a diferença. Confere aí. Mês de dezembro já chegou e com ele tem festas de Natal. É uma data para a gente comemorar com a família e também dar presentes para quem mais a gente ama. E é por isso que eu vim aqui no mercado central te dar opções de presentes bons e baratos. Vem comigo? E aqui no mercado central tem várias opções, tanto para o feminino quanto o masculino. Mas primeiro, vou mostrar aqui as opções para o público masculino. Olha só, vários chapéus de couro. Aqui você pode colocar a sua cervejinha para tomar no fim de ano. Tem chaveiros, tem várias opções. Mas para falar um pouco das opções, eu vou conversar aqui com o senhor Raimundo Neto. Senhor Raimundo, aqui as opções são variadas. O que a gente pode encontrar aqui? Aqui encontra de tudo no mercado central. Tem da cachaça, licor, chapéu de couro, boneta, pé do boi, garrafa do boi, tem tudo. E o que o senhor indicaria, caso alguém viesse aqui para dar um presente de Natal bem bonito para um homem? Uma boneta de couro, um chapéu de lampião. Se for de fora, né? Se for de fora, é um chapéu de lampião daqueles, boiadeiro, viu? Então, muita opção. O chapéu de lã, esse chapéu aqui, esse chapéu do Luiz Gonzaga, ele sai muito? Sai, sai muito, bastante. Chapéu muito bonito, a pessoa gosta de uma forró pé de serra, compra muito para isso, viu? Bem legal. Vamos mostrar também as opções de calçados, ali mais na frente? Tem o mocó, aquele ali, de vapeiro, tem uma sandália, tem o chinelo de Buriti, para a do Buriti, e tem o currulepe, né? Muito fanático, o currulepe. Muito bom para a gente. Entre os presentes masculinos, temos chapéus de palha ou de couro, calçados, chaveiros, e os preços são bem acessíveis. Se você chegar no Mercado Central com 20 reais, dá para comprar um presente bem bacana. E falando em presente legal, olha só essa preparação. Mãos firmes, atentas e artísticas. Essas são as mãos do mestre Luiz, que é artesão e faz esculturas de madeira. São opções de presentes únicos e personalizados. Essa placa, aquela, também é um presente que a mulher está dando para o esposo dela. E as esculturas, em geral, aquelas que a pessoa achar que encaixa no presente que ela vai dar, eu faço todas. Tudo personalizado? Tudo personalizado. Ou seja, vai ser um presente único, né? É um presente único e é inesquecível mesmo. É um presente que marca, né? Na vida da pessoa que recebeu e de quem presenteou. E agora, para o público feminino, eu vou começar mostrando algumas opções, como as blusas ou os vestidos de renda. Aqui no Mercado Central tem vários acessórios e também acessórios para decoração para o lar. Olha como esse está lindo. Bem natalino, com cores verdes, vermelhas. Uma mistura também com o dourado. Além dessas peças, eu também encontrei outras opções, como blusas e vestidos de renda renascença, que é feita à mão. Jogos americanos para deixar uma mesa bem arrumada para as confraternizações. Panos de pratos, opções lindas que você pode levar algumas delas por apenas R$ 10,00. Durante a minha ida ao Mercado Central, eu encontrei com a Isla, que é artesã. Ela que produz todos os produtos que vende, como bolsas, arranjos, presépios. Ela me deu mais dicas de presentes femininos. Nós temos aqui os arranjos natalinos, temos o presépio, temos anjos, árvores natalinas, com preço bom e coisas da terra. É tudo você que faz? Sim, tudo é fabricado aqui. Qual o que você indicaria para dar para uma mãe, uma senhora? O arranjo, o arranjo natalino, feito no triciclo de cipol. É um bem característico nosso, é um bom presente. A partir de quanto que a gente chega aqui e pode dar um bom presente? R$ 20,00. Bem acessível. E para fechar, eu não poderia esquecer dos presentes infantis. Olha quanto opção linda de roupinhas. Essas opções você pode encontrar no Mercado Central de Teresina, que fica localizado no centro, próximo à Praça da Bandeira. Música 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 Tchau.